O segredo é encontrar um caminhão que seja compacto o suficiente para andar na cidade, que tem uma carroceria maior para carregar mais, mas isso não existe. Para um cara assim atarracadinho que nem eu, uma plataforma baixa facilitaria muito, você nem imagina. Para mim a flota que realmente interessa é uma carroceria maior, um eixo a mais e uma plataforma mais baixa.